MÚSICA MÚSICA Mas certamente se o fosse, calaí é o poder da vida eterna para que os homens durante séculos, assim como eu, pudessem colocar os olhos em tão bela criatura. Mas eu acho mesmo. Só um instante. Que gentileza. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. É verdade, é verdade. Mas que maravilha, maravilha de dizer. Afinal de todas, meu irmão, quem é o senhor? A mão que nada oferece e nada pode receber. Eu me chamo Berlindo. Berlindo! E qual é a sua graça? Oh, que graça, o que, meu irmão? Meu nome é Sansenho. Sansenho. Encantada, o meu é Tula. Formoso nome, Tula. Não, o senhor está zombando de nós. Mas não fala. Imagina se zombaria tão belas criaturas. Princesa. Princesa? O senhor está enxergando direito? Como pode ver, não sou nenhum Deus. E sim um simples mortal. Ansioso. À espera de um novo encontro. Até breve, Tula. É, calma, pera aí. Até breve, Tula. É isso. Até breve. Até breve. Eu vi. Eu vi. Eu não me gostei. Eu sou eu vira. Eu não me gostei. Eu sou eu vira. É meu marcado. É meu marcado. É esse cabelo de rola. Epa! Alguém roubou minha Maria Moli. Foi você, não foi eu vira. Eu sei que eu não posso fazer. Foi você, não tinha o que fazer. Foi eu não tinha o que fazer. Eu sabia. Só podia ser esse cabeça de rola doida. Vem pra cá. Vamos parar com essa palhaçada por aqui, hein? Olha só, é ele. Ele roubou com a Maria Mole, seu desgraçado Me parece um homem Certamente não fará questão de uma simples Maria Mole Eu estava com fome, senhor Há sete dias e há sete noites Que eu vou na procura de migalha de pão pra comer E esse velho fedoreno aí fica dizendo que eu tô pegando a pôr da comida dentro Estás ouvindo, senhor? O que esse vagabundo precisa é de trabalho Ao invés de ficar por aí roubando Maria Mole E trabalhar hoje, e trabalhar hoje Você não consegue vermelho Vermelhinho aqui, ó Há sete dias e há sete noites Que eu vou na procura de migalha de pão pra comer Chega, 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 já ouvimos, hã? Qual a sua graça, senhor? É Elias, seu criado Elias Você deve ser o... Tcham Meu nome é São, senhor São, senhor Belo nome, não? Não, senhor Meu nome é São, só Tem sombio de guerreiro, hã? Pois bem, Elias Escute São, só Não, senhor Meu nome é só São Aqui não Então calma nessa hora Peraí Passei a crer em amigos e em bondade ainda creio Depois de dois mendigos Dividindo um pão Ao meio Eu falei Santa criatura Come, minha tia É gostoso É marshmallow Quem guarda tem, minha tia Quem guarda tem, ó A mão que nada oferece E nada pode receber Santo Antônio de Jesus Boca, é Embora não saibamos de onde o perlito surgiu A figura me parece um pouco confiável O poço de bondade Ele é tão belo Fala tão bem Pra mim já é que nem parente de casa Já pode abrir a geladeira Que geladeira, tchola E diz coisas bonitas, viu Parece um sábio quando fala Na verdade, ó Ele é a única esperança de nós, pobres E ainda promete uma igualdade Onde não haverão diferenças Aí, ó Eu confio nesse homem, viu É verdade, eu também acho É muito bom Tá, e vamos ter um monte de comida Já pensou, tchola? Vou encher o meu carrinho Ai, só palavras trazem calor pra todos nós E o que é melhor Não perdi nada em troca Ele é tão belo Fala tão bem Sua voz parece um canto de urubu selvagem Tentando seduzir a sua fêmea Olha só Tentando falar como ele Sua voz é como um canto de urubu selvagem Tentando seduzir a sua fêmea Não, 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 não Há tchou-se razão Esta manhã ele me ajudou a pegar tudo Com peso E ainda trouxe alimento para toda a minha família E pra minha também E ainda prometeu trazer mais É uma boa pessoa, com certeza Ele é um anjo, um anjo Que parece ser nosso amigo Parece não Ele é o nosso amigo E ainda pode ser muito mais Ah, já imaginaram se ele Estivesse lá É isso Ele é um dos nossos É isso Ele é maravilhoso Ele é É uma pessoa maravilhosa Um representante Um representante Do novo novo É claro Ele é homem Eu gosto de qualquer homem Que mata na gente Mas e se ele não acertar Seu Elias Ah Eu não sei 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 Acertará Acertará sim Ele não vai resistir A um acelo como nós Ah Ele é muito lindo Não pode mais Por que, seu Elias? Porque o povo jamais se engana O povo jamais se engana O povo jamais se engana Ah, já imaginaram As coisas maravilhosas A senhora tem razão, Dostira Um monte de comida Pão, machinelo Ele é tão belo Agora tão bem Vamos colocá-lo lá É isso Vamos colocá-lo lá Vamos procurar Não existe muita diferença entre você e uma carroça Qual é a que eu sou Qual é a que eu sou Que nem é que vocês foram Vamos ouvir o homem Vamos, vamos Obrigado Vocês que tem mentes que planejam E que modéstia a parte Sabem escolher O povo jamais se engana, seu amigo O povo jamais se engana O povo jamais se engana Mãos calejadas pelo trabalho E muitas vezes necessário Mas como diria o grande filósofo francês Nascido em Santo Antônio de Jesus Eu não entendi nada Mas é tão bonito É, eu acho que é muita inteligência pra um homem só É até pecado Agora ele está compartilhando Só que até agora não deu pra entender nada Bonito é É, mas dizendo É, ignorante Então diz pra gente o que ele falou, inteligência Ah, ele falou Falou as coisas aí, o Elk Falou que admira mulheres jovens Isso, Elk Então não se enrola nessa, seu filhote de papagaio Olha aqui seu sacha-alanta de mortiga Vocês dois, eu vou recomeçar Ah, ele deve estar falando É das florestas É Vocês não ouviram não, foi? Florica Deve ser de língua preta Vocês não conseguiram entender Eu quis dizer o seguinte Traduzindo Eu adoro Maria Molly Ah Que isso? O Florim deve ser frojuda É isso mesmo Quem cedo madruga, Deus frojuda Isso, também acho Mãos que trabalham, corações que amam Ah, felino maravilhoso Felino maravilhoso Felino maravilhoso Meu povinho de Santo Antônio Ai, eu adoro quando ele chama a gente de meu povinho É tão carinhosinho Olá, por favor Mas é tão fofuxo Vendo vocês aí com esse brilho dos olhos Não é, Gilberto O meu coração se enche de emoção É muita sensibilidade É muita sensibilidade pra um homem só, gente Mas me restam forças suficientes Para dizer-lhes umas últimas palavrinhas Meu povinho de Santo Antônio Produzam Persistam Persistam Esperem Acima de tudo Eu disse Acima de tudo Sejam tolerantes Ai Ai Obrigado Muito bom 就ve Que Deus Maravilhoso 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 Que maravilha A esperança da igualdade. Oito de baixo. Dia Internacional da Mulher. Se o Net me assessora. Aquele beijo. A foto do tio Berlimpo. A Secretaria Municipal de Educação. Trabalhamos para vocês. É isso, minha gente. Vamos nos preparar para um grande momento. O momento da inauguração. O tio Berlimpo, nessa data querida. Vem prestigiar nessa praça tão querida. O Dia Internacional da Mulher. Isso. Uma salva de palmas para todas as mulheres, minha gente, nessa praça. Vamos lá, minha gente. É isso aí. Dia 8. Feliz Dia da Mulher. Vamos fazer a grande inauguração. É um, é dois, é três. É um, é dois. Um, é dois. Uhul. Obrigado, gente. Uma Rafaela em Fincapéria. Trabalhando. Trabalhando para você. É muito maravilhoso. Não, 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 não.